Fala galera, beleza com vocês? Como prometido, decoração de Natal aqui no Carrefour 2024. Chegou agora no canal, se inscreva e já deixa o like aí no vídeo. Decoração de Natal 2024 aqui no Carrefour. Enfeite menorzinho, presépio Natal, 13x10cm, 17,99 de madeira, bonitinho. Enfeite de Natal, esse bonequinho aqui também, pesadinho, 18,99. Agora tem esses pequenininhos aqui, 10,99? Globinho, globinho pequenininho. Mexe aí pra ver. Tem biscoitinho. Ele sai? Não, esse não tem. Tem sim, tem sim. É só fazer bem forte, tem bem pouquinho. Esse aqui tem mais, tem um boneco de neve aqui dentro, esse pequenininho. Deixa eu abrir aqui. 10,99, 22,99, o que seria isso aqui? Ah, esse Papai Noel aqui, olha que bonito. Tem aqui embaixo. Tem aqui embaixo. Olha que lindo, pesado, de gesso, bem trabalhado galera, bem trabalhado mesmo. 22,99. Tem mais presépio grandão aqui embaixo. É o grandão, toda madeirada. Presépio, nove peças, tem nove enfeites, 109,90. Olha esse aqui maior. Esse maior, qual que é o preço desse maior? 19,99. 19,99. Esse globo aqui maior. Tem vários aqui, tá bem bonito. Galera, é o seguinte, a gente já tem vídeo aí na Maravilhas do Lar, mas parece que aqui no Carrefour tem bem diferente, né, Kátia? Olha a flor, que linda. Olha que linda essa árvore. Olha o decoradinho de gesso também. Quanto? 27,99. 27,99. E esse bonecão de neve bonito? 26,99. Também é de gesso. Que lindo. Esse aqui, ó, tem uma arvorezinha de Natal pendurada nele aqui. Agora a guirlanda. Guirlanda a partir aqui, ó, de 19,99. Essa aqui, ó. Ela é bem simples, tá? Levinha, mas tá bonitinha, bem decorada. E aqui atrás, ó, tá vendo? Ela é um arco de plástico só decorado na frente. 19,99. Ela tem 40 centímetros. Tem outra de 40 centímetros também, mais decorada. Tempinha aqui, de verdade. Bem mais trabalhada. Pesada. 49,99. Agora tem uma de 45 centímetros aqui, ó. Bem decorada essa aqui. Por 79,99. Ela tem 45 centímetros. Então, guirlanda aqui, ó, aparentemente só tem três modelos. Aí tem o tal do festão, pra decorar. 4,99. Dourado, vermelho, o branco e o azul com verde. 4,99. Lindão esse aqui, o dourado. Olha essas bolas aqui, sortidas. São maiores. Maiores? Ah, única, né? Olha que linda. Nossa, essa vai ficar bonita na árvore. 3,69 cada. 3,69. E aqui tá falando 3,59. Eu acho que é essa aqui, ó. Essas aqui. 3,69. Essa aqui. Tem a vermelha. Olha que linda. Kátia pegou uma prata. Olha que linda. Ela brilha, tá, pessoal? Ó, dourada. Douradona. Aqui embaixo são as mesmas. Ó, tem essa aqui também, por 3,59. Ah, olha que legal. Ela é de acrílico transparente. É de acrílico. Com glitter. Glitter, né? Parece que é um pedaço de festão, tá? Isso, pôr picadinho. Isso, picadinho. Festão picadinho dentro da bola. 3,69. Mais pra cá. Agora é aqueles enfeites assim, ó. Com glitter. Bem decorado mesmo. Olha que linda essa estrela dourada. Estrela. 3,59 cada. 3,59 estrela. Um bloco. Floco de neve. É, floco de neve. Aqui. Olha esse grandão aqui, Kátia. Uma árvore. É a rena, ó. A rena. Uma árvore aqui, ó. Ponteira. Acho que é uma ponteira, ó. É, é uma ponteira. Uma ponteirinha com glitter. 3,59. Por isso é bom. 3,59, tá bom. Tem bola também aqui, ó. Com glitter. 3,59. Esse papai aqui, ó. Gnomo. Não é papai noel, não, tá? Gnomo. 44,99. Esse gnomo. Deixa eu pegar ele aqui. Tá escondidinho. Isso. Pesado. Pra ele ficar assim, apoiado, ó. As perninhas dele ficam jogadas. Colocar numa bancadinha. É aí, aparece aí. Não dá. Não dá. Tá com vergonha. Ó o pé dele na frente. 44,99. Acho que eu falei 49,99. É 44,99. Esse, outro gnomo. 34,99. Esse tá mais baratinho. 34,99 porque o pé dele é mais... É curto, tá? Olha lá. Ele não tem o pé. Esse tem o pé, tá? 44,99. Ah, tem essas bolas aqui. É a mesma que eu mostrei. Essas? Não, essa não. 17,99 com 6. Isso é uma peludinha. Parece uma pelúcia. Parece neve. Aí tem os sinos. Ah, legal. Sininho. 3,99. 3,99? Essa aqui, ó. 3,99 cada um. Tem o vermelho. O individual, tá? E o dourado. Aí tem a fita, ó. O pessoal pede bastante. Tem a fita. 7,49. 7,49 a fita aqui. Olha essa árvore que bonitinha de madeira. De madeira? De MDS. Bonita mesmo. 23,99. 23,99. Uns 20 centímetros. Ou mais um pouquinho, né? Isso. Com a ponta aqui. Aí aqui. Mais esses enfeites de rena. Olha essa aqui. Olha que lindo essa aqui. Que rena bonita mesmo. Quanto? 3,9. Nossa. Olha essas árvores aqui. Arvorezinhas aqui. Só tem dourada, branca e verde. 16,99. Mais enfeites aqui por 3,9. As rena maiores, ó. Com um tejolo. Colocar no aparador, né? Fica bonita, hein? 19,99. 19,99. Aí tem a dourada. 14,99 a árvore ali, ó. Só que é menor. Só que é menor. Com as frases. Uma estrela aqui na ponta. Aí tem as bolas, né? Isso, ó. Tem vermelha, prata e dourada. Quantas vêm daqui? Conjunto de bolas vermelhas. 10. Com 10, pessoal. Quantos centímetros tem? Não fala. Aqui deve ter. Eu acho que é 6. Deve ser 6 centímetros. 14,99. Deve ser, ó. 10 peças com 6 centímetros cada bola, tá? É boa. Não é pequena. Também não é grandona. Tem a vermelha, a prata e a dourada por 14,99. Os gnomos. Já mostrei. Ah, o Papai Noel aqui, ó. De 47, ó. Achamos um Papai Noel. Deixa eu pegar um aqui. Papai Noel. 45 centímetros, é isso? 45 centímetros. Olha que bonitão aí ficou no vídeo, hein? Olha, não tá bem feito? Tá lindo. Tá lindo esse Papai Noel, hein? Bonito. 47,99. 47,99. Aí, ó. Tem bastante aqui. Olha esse. Deixa eu colocar ele com cuidado aqui pra não cair. Fica aí, Papai Noel. Fica aí bonitinho. Olha esse preseto que bonitinho. Olha que lindo. Quanto cada? 17,99. 17,99. De madeira. Deixa eu ver aqui se tem mais algum preço. Ah, tá tudo aqui exposto. Mais gnome. Olha essas presilhas aqui pra também enfeitar a árvore. Três borboletas. 12,99. 12,99. Ah, tem um conjunto de bolas ali, pessoal. Dourada, azul. 24,99. Vários tamanhos. Com 40 peças, ó. 40 bolas ali por 34,99. E olha aqui. Estão todas aqui, ó. 34,99. Tem a vermelha. Vem a caixa aqui inteira com 40 peças. Tem a vermelhada, sortida, 34,99. Com 40 peças, ó. Bolas de Natal azul e cobre. Aí essa aqui é vermelha e dourada. E essa é azul com prata. Aí tem outro modelo aqui também. Aqui já é o kit inteiro completo pra poder. Uau! Que kit lindo. Exclusividade. Carrefour. Vem com bola, vários enfeites. Vem até os presentes. Bolinha pequena. Isso. E a estrela, hein. A ponteira. Aí tem o azul. Aí... Azul com branco e prata. Aí tem a vermelha com... Tem uma prata aqui e branca também. 69,99. Galera, presta muita atenção, ó. 100 peças esse kit, hein. 69,99. Tá muito bonito esse kit, hein. Com 100 peças, ó. Aqui fala 24 presentinhos, 13 lacinhos, 16 bolas de 7 centímetros, 12 de 5, 18 de 4, 14 de 3, tipo 2, tipo um festão e a ponteira. Uma ponteira de 14 centímetros, legal. Com 100 peças aqui. Decora toda a casa. 69,99. Eu acho que tá legal. Tá compensando, hein. Levar uns... Levar um de cada aqui, dependendo do tamanho da árvore, né. Bem bonito mesmo. Pessoal, olha que kitzinho de árvore legal, ó. 16 centímetros essa árvore aqui, tá. Só que é o seguinte, ó. Ela já vem uma caixinha com todos os enfeites aqui, ó. Pra você decorar ela. Ela vem com 4 estrelinhas, 4 bolas, 2 lacinhos, 2 docinhos, outro lacinho. E vem a caixinha, né. Negocinho de telefone pra decorar com 2, ó. Então você abre a caixinha e você mesmo decora a árvore. Legal. 44,99. Aí se você tá procurando só a árvore, tem essa aqui de 60 centímetros por 27,99. Essa aqui, ó. Tem 60 centímetros. Aí por aqui... Aí de repente você compra o kit e decora você mesmo a sua árvore, tá. Agora tem essa grandona decorada. Ela tá aqui. Não é decorada, tá. É só a árvore. Olha que bonita. 180 centímetros. Número 3, tá. Por 149,90. Árvore de Natal Carrefour, 180 centímetros. Não fala a quantidade de galhos. Geralmente fala, né. De plástico. 8. Não tem a quantidade de galhos. Bom. Mas ela tem 180 centímetros. 149,90. 44. Não sei se é 2 quilos. Não fala a quantidade de galhos. Mas assim, ó. Essa é só mostruário. É ela aqui, ó. Toda decorada. Por exemplo. Você compra ela aqui por 149,90. E de repente compra o kit aqui. Né. Com a ponteira. E já decora a sua árvore. Aí pra finalizar assim, ó. Decoração de Natal. Ah, tem a menor aqui, galera. Verdade. Tem uma menorzinha de 150 centímetros por 99,99, tá. É igualzinha. Só que essa é 180. Essa é 150. 99,99. E pra finalizar aqui. Olha que legal. 59,99. A Cátia tá apaixonada. Almofada decorativa de Natal. Tem dois modelos. Olha isso. Papai Noel. Lindão. Quanto tem ela, hein? Será? 50 por 50? Será que fala aqui? Como assim contém duas unidades? Acho que tá errado isso aqui, né? O que seria? Produto, almofada. 40 centímetros. A Cátia é craque. Contém duas unidades. Não entendi, hein? Não, é um gosto bonito com o negócio, né? Contém duas unidades. Eu acho que tá errado, pessoal. Contém duas unidades. Acho que a etiqueta tá errada. Isso. A não ser que é a capa, né? Será que é a capa? Será que conta a capa e enchimento? Pode ser. Bom, enfim. Decoração de Natal, né? Tá um pouquinho acima o valor, mas assim. Uma graça. Muito bonita. Aí tem o pinguinzinho. E o Papai Noel. E o Papai Noel. Será que tem? Só? Só. Só tem esses dois modelos. Mas tá muito bonito. Aqui, ó. Do lado, toalhinha. Guarda-napa. Guarda-napa. Pano de copo. Pano de copo. Tudo decorativo de Natal. R$ 9,99, ó. A Kátia vai abrir uns aqui pra finalizar esse vídeo. Olha que lindo. Papai Noel com a Rena. Galera, decoração de Natal 2024 aqui no Carrefour, hein? Aproveitando, galera. Não é inscrito ainda. Se inscreva e deixa o likeão no vídeo. Top. Bonita. Cadê essa aqui, ó? Verdade, galera. Cadê o pisca-pisca, hein? Só as cores. Só as cores. Cadê os pisca-pisca? Agora deixa eu passar aqui. Tá cheia a loja, hein? Bom. Só tem esses aqui. A almofada. Já mostrei aqui pra vocês. Decoração. Desenfeite. Guirlanda. Aí tem uns pisca-pisca. Que tava do lado aqui. Eu acabei não mostrando. Luzinha, né? Cada um dá seu nome. Luzinha de Natal branca. Só tem isso aqui, tá? Seis horas ligado. Ah, lá. Tem um timer de seis horas, tá? Ligado. Dez metros, pessoal. Bastante mesmo. Dez metros. Não fala a quantidade de lâmpadas. Cem. Cem lâmpadas. Dez metros. Ela tem um timer de seis horas ligado. Vinte e sete e noventa e nove. Só tem essa. Aí tem aquela micro ali de Natal. LED. Cinco e noventa e nove. O que que ela vem, será? Vinte micro LEDs. Tem um cordãozinho. Noventa e cinco centímetros. Dá quase um metro. E tem essa outra aqui, ó. Essa eu já mostrei. Seis metros. Ah, legal. Verdade. Seis metros? Não. Seis metros e dez metros. Então, ah. Legal. A Kati me ajudou. Seis metros. Dezoito e noventa e nove. Dez metros. Vinte e sete e noventa e nove. Ambas, elas têm um timer de seis horas ligado. Tinha esquecido das, dos tais pisca-pisca. Aí tem outro aqui, diferente. Nossa, esse vem trezentos micro LED. Quinze metros, galera. Olha isso. Quinze metros micro LED, hein. Já tá aberto. Já tá aberto. O pessoal abriu pra ver a qualidade. Uma pena. Por? Trinta e dois. Mas são quinze metros. Trinta e dois e noventa e nove. Fechou? Luzinhas de Natal branca aqui no Carrefour. Galerinha, eu vou ficando por aqui. Beijão enorme no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Não esqueça do like. Fui! Tchau. Tchau. Obrigado.